Oi, hoje eu vim aqui fazer uma coisa um pouco atípica que é falar de uma plantação de manjericão Não, é só da minha plantinha, meu pezinho de manjericão mesmo É que semana passada eu postei uma foto desse pé aqui que é super saudável e nunca morre E um monte de gente deixou comentário perguntando como que eu fazia, o que que eu fazia, quais eram segredos E olha, eu não sou uma jardineira nota 10, mas o manjericão tá sempre dando certo comigo E eu vou te ensinar as minhas dicas Então é o seguinte, primeira coisa que as pessoas fazem, que eu fazia e que eu descobri que era o que tava matando todos os meus pés de manjericão As pessoas tem tendência de ter o pé lindo e aí na hora de cozinhar, vou fazer um molho de tomate Ah, beleza, super incrível eu ir na minha varanda e só pegar o manjericão fresco, nem preciso ir no mercado de sustentabilidade Aí vocês me veem com esse dedinho, com essa unha, arranca folhinha por folhinha É aí que vocês estão fazendo a merda maior Primeiro, o manjericão, ele tem que ser cortado no pezinho dele, você tem que vir e cortar o mais próximo da última folha que abre do pé dele Então aqui, como você pode ver, tem vários raminhos de folha aqui Então você vem no último lá de baixo, o último que tiver duas folhinhas assim, você corta bem ali com a tesoura Você cortou, daqueles dois, eles vão nascer mais dois, que vão virar quatro, que vão virar oito, então eles vão continuar crescendo Esse é o primeiro erro e a primeira dica que eu posso te dar, que funciona comigo e é realmente o que faz o manjericão morrer Quando você vem e arranca uma folhinha, ele perde toda a firmeza dele, ele perde a... Muitos nutrientes são jogados pro nada, enfim Tem aí uma série de fatores que eu não vou explicar, até porque não é do meu conhecimento O manjericão é uma planta que precisa de muita água Tá, quanto de água? Minha mãe me ensinou uma dica que é muito boa e eu nunca mais errei com as minhas plantas Você enfia o dedo na terra, se a terra estiver úmida, ela tá ótima Se a terra estiver seca, ela precisa de mais água É muito simples assim, então não tem risco de você ficar colocando muita ou pouca água Mas o manjericão é um tipo de planta que precisa de água praticamente todo dia Eu coloco no meu praticamente todo dia, mas sempre fazendo o teste do dedinho sujo, né? Que enche a unha de terra aqui embaixo, ficar com aquela unha preta, horrorosa, achando que você coçou, sei lá Terceira e última dica O manjericão precisa de sol Gente, vitamina D a gente precisa e as plantas também Tem planta que nem tanto, mas o manjericão precisa de sol Sol da manhã, se for da tarde vai esturricar ele Mas também pode, dependendo da temperatura Então aquele solzinho da manhã que bate assim, que fica aquele amarelado bonitinho Deixa bater no seu manjericãozinho e ele vai ficar bem feliz Então é isso, água, sol e arrancar a plantinha na hora certa Se você ficar tirando folhinha por folhinha, você vai cagar seu pé de manjericão inteiro Então é isso, minha dica aqui de jardinagem, né? Vou continuar aqui curtindo a minha varandinha e não vou te mostrar as minhas plantas mortas Porque as mortas não vêm ao caso, né? As mortas significam que eu não fui uma boa jardineira Forever Young, meu lancelote Forever Young, você e o manjericão? Tchau! 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 Tchau!